Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, prazer, Daniel Fábio, começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal Começando aqui com essa bela oferta de ônibus rodoviário Pra você que esteja atrás de ônibus, tanto pra fazer um motorhome ou para uso pessoal aí Um fretamento, quem sabe, talvez seja este a oferta que você esteja procurando aqui no nosso canal Então, hoje estamos falando de vocês, este é o Bus 360 Buscarzão Que possui o chassi Scania K112CL Porém, o ônibus aqui possui o motor do 113, foi adaptado aí o motor, né Então, um motorzão de 360 cavalos, o ônibus é ano 1990 Com configuração bem bacana, a gente vê na foto aí, o cara bem alinhado Tanto parte lateral, como parte dianteira Eu gosto bastante dessa geração da Buscarzão também Comenta aqui abaixo o que você acha dele É um carro bem original, né, a gente vê nessa foto pegando detalhe Os faróis acesos, lá a lateral, a porta aberta aí no detalhe também Bem alinhado, outra foto pegando do lado do motorista O veículo possui rodoar, todo revisado Possui pneus também, todos os pneus, dois pneus novos na frente E os traseiros recapados, veículo todo em ordem Parte dianteira também, toda filezinha A gente vê o para-brisa sem nenhum detalhe Aqui pra gente falar no vídeo, né Na parte interna a gente vê o detalhe da escada, né Uma escada que foi aí colocada essa chapa ali toda nova, né Todo no detalhe aí, bem bonito por sinal No cromo, né, com alumínio Também com aqui tapetinho que imita madeira Muito bacana E aí na parte interna a gente vê São 50 lugares Possui banheiro Aí os maleiros Aí os porta-pacotes em cima, né Também originais Da Buscar, né Então essa aí foi a primeira linha da Buscar Depois que transformou de Nielson pra Buscar, né Então lembra bastante ainda o acabamento da Nielson Esse veículo No parte de piso também É um piso aí que já foi dada aquela reforma, né Tá bem bonitão também aí Com esse acabamento que imita madeira Muito bacana A bancada aparentemente bem confortável Sem nenhum detalhe Todas com capa de banco Bem legal Mesmo carro revisado Trabalhando, tá Onde você está trabalhando Pra você que quer trabalhar com este carro Às vezes pegar um carro trabalhando É até melhor, né pessoal Mas tá aí Uma bela oportunidade pra você que esteja atrás De um Buscarzão É o Bus Ano 90 Scania K112 Tá Lembrando que está com motor 113, né Câmbio também É um câmbio de 5 marchas Também Todo revisado Pra você Beleza E o valor dessa máquina É De 35 mil reais E ele está Lá em Vitória da Conquista Na Bahia Beleza Então se você quiser entrar em contato Vou deixar o anúncio aqui pra vocês Na descrição do vídeo Lembrando a todos Que nós não temos nenhum vínculo Com o anunciante deste modelo Beleza A virtude do canal É somente trazer Essas belas máquinas Como entretenimento Único E somente Beleza Então comenta aqui abaixo O que você achou Dessa nave Dessa máquina Realmente Muito bonito Eu Gosto bastante Não vou mentir pra vocês Que esse aqui Está no preço muito bom também 35 reais É um valor assim De mercado Pra um veículo Nessa qualidade aqui Beleza Então agora eu vou deixar aqui Alguns abraços Pessoal que sempre nos fortalecem Aqui No nosso canal Primeiro abraço vai pro Adilson Henrique Grande abraço Adilson Tamo junto Abraço aí pra O Lenir da Silva Abraço pra O Cristian Lopes Abraço aí pra O José Nedeiros E um abraço E um abraço E um abraço Para o Adilson Adilson 4103 Possui um Marco Polo Geração 5 Um GV E comentou no vídeo Do GV Que a gente postou aqui Dias atrás Sobre o G5 Como ele é Um carro Econômico O dele Chega a fazer A 4.8 Depende do trecho E do pé do motorista É uma média Muito boa Pra um carro E uma tara De 13 mil quilos Então Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Um abraço aí A todos Sintam-se abraçados E tenham todos aí Uma boa noite Uma boa tarde Um bom dia Não sei se na qual Fora que vocês estejam Vendo esse vídeo Então Um grande abraço A todos Se você não é inscrito No nosso canal Se inscreva Caso você não seja Inscrito ainda Fortaleça a gente E até O próximo vídeo Pessoal Tchau